Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido Como escravo junto com a mulher e os seus filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida O empregado porém caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas Ele o agarrou e começou a sufocá-lo dizendo Paga o que me deves O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei Mas o empregado não quis saber disso Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes Procuraram o patrão e lhe contaram tudo Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida Porque tu me suplicaste Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se Mandou entregar aquele empregado aos torturadores Até que pagasse toda a sua dívida Assim que o meu Pai que está no céu fará convosco Se cada um não perdoar de coração ao seu irmão Ao terminar este discurso, Jesus deixou a Galileia E veio para o território da Judéia, além do Jordão Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, dar o perdão Não é tão fácil Em algumas situações da nossa vida Mas é necessário E olha, vou dizer uma coisa para vocês Perdoar é divino É divino Nós só vamos conseguir perdoar Se a gente tiver de verdade Uma intimidade com Deus Porque tem situações Que a gente até perdoa É tranquilo Mas tem algumas situações na nossa vida Que é muito difícil perdoar E que a gente vai lutar E vai lutar, quem sabe, uma vida inteirinha Para dar o perdão Para liberar o perdão Se você vai conseguir ou não Isso é uma outra história O que a gente não pode, amados De verdade, é deixar o mal É deixar o rancor É deixar a vaidade É deixar os ressentimentos grudar na nossa vida No nosso coração Na nossa história E dizer, eu não te perdoo Você, para mim, você morreu Eu não quero mais saber Isso te machuca Isso te fere por dentro Isso delacera o teu coração Essa que é a grande verdade Nós somos filhos de Deus Nós somos herdeiros da graça O Espírito Santo está em nós Habita em nós Nós temos a necessidade De pedir o perdão E de liberar o perdão Mas nós só vamos conseguir liberar o perdão Se a gente tiver uma intimidade com Deus Proximidade com Deus Repito Em algumas situações A gente consegue até perdoar Mas em outras situações Se você não tiver uma vida de oração Se você não tiver uma vida de intimidade com Deus Você não vai conseguir Entenda uma coisa também Perdoe Perdoe Eu sei que tem situações Que é extremamente difícil Padre Mas olha Porque não é o Senhor Meu querido Perdoe E tente pelo menos Se você vai conseguir ou não Isso é uma outra história Pelo menos você um dia vai estar diante de Jesus Você vai falar para ele Senhor Europeu Eu tentei Eu chorei Senhor Tente Pelo amor de Deus Tente Se você vai conseguir ou não Isso é uma outra história Isso é uma outra história Mas não deixe o ódio O ressentimento Grudar em você Como um carrapicho E acabar com a sua vida E acabar com a sua alegria E acabar com a sua saúde Libere o perdão Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia 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 É o nosso salmo hoje Oh meu Deus Nos ajuda Senhor Amém Amém